Olá meus amigos do canal Dr. Time Logos por Tornos Hoje eu vou mostrar algo diferente para vocês Eu estou fazendo aqui uma mesinha de centro E gostaria de mostrar para vocês essa madeira Essa madeira aqui, ela é de uma madeira de longarina de caminhão E ela chegou, eu encontrei isso largado E me chamou muita atenção essas rasuras que essa madeira Ou ranhuras né, que essa madeira se encontra Por ser uma peroba rosa que estava abandonada num terreno aí De uma carroceria de caminhão Eu não tenho ideia de quanto tempo ela existe, mas algum tempo E com o uso dessa furadeira, com essa escova de aço Eu melhorei a qualidade da peça Então aqui eu tenho uma peça de peroba Tem umas partes que são maiores, mas isso aqui tudo são encaixes relacionados à carroceria Então essa aqui é as longarinas, essa aqui são as travessas Que também possuem esse detalhe igualmente como essa Então a princípio, primeiramente eu consegui rebaixar isso para o encaixe do vidro O vidro se encontra aqui E esse vidro de blindex eu vou colocar lá encaixado Muito bem, para vocês entenderem Eu procurei deixar uma certa simetria Então essas marcas aqui também correspondente tem lado outro lado E essas marcas aqui correspondente simetricamente a esse lado Então a partir daí eu tive muita dificuldade de cortar isso em ângulo Uma vez devido a irregularidade dessa madeira Eu tive muita dificuldade para fazer então esse encaixe Vamos ver alguns outros detalhes a partir de agora Para vocês entenderem como foi montado esse quebra-cabeça Muito bem, a partir do momento que eu fiz então Essas longarinas dessa forma para encaixe do vidro também Eu fiz alguns encaixes aqui Para que possa então ser encaixado nos seus pés E eu pensei em várias maneiras de fixar Então eu pedi para um amigo meu que é ferreiro Eu fiz umas aberturas internas aqui Dentro dessa travessa E esse sistema aqui que eu irei parafusar aqui na madeira Então eu vou tracionar e através de porcas aqui embaixo Eu vou parafusar e vou prender esses pés na parte superior da mesa E para os cantos Os cantos foram feitos com essas cavilhas E essas cavilhas aqui eu vou melhorar a qualidade Cobrindo com esse suporte de metal Isso aqui é uma cantoneira de ferro E aí a gente vai colocar esse acabamento dessa forma Cobrindo parcialmente essas cavilhas Até deixando as cavilhas aparecendo Com uma questão de opção de estética E aqui no canto vai ficar sim Um acabamento totalmente rústico Mas misturando madeira com ferro Eu acredito que vai dar uma bela mistura Então pessoal, acabei de montar aqui Já as laterais De ferro Olha que legal que ficou Ali dentro O sistema Olha aqui E agora vou Colocar o vidro Olha aqui por baixo como ficou bacana Por que eu fiz dessa forma? Essa forma foi inspirada na carroceria do caminhão Que tem esse sistema de aperto de ferro Então eu não poderia deixar de misturar O metal com a madeira Então vamos ver agora como é que vai ficar Com o vidro aqui em cima Vamos ver como é que vai ficar E aqui está pessoal O trabalho então Da mesinha de centro Feito de longarina de caminhão Tá aí ó Um dia chuvoso Tudo molhado aqui Mas eu fiz questão de mostrar pra vocês Como ficou a parte final Então através do vidro Dá pra ver lá embaixo a parte de metal E as laterais Ficaram assim Desculpe o improviso da filmagem Mas acredito que deu a passar A ideia do projeto pra vocês E espero que você tenha gostado Não deixe Tá? Não deixe de fazer seu comentário Ou Deixe o like ali Ok? Se você gostou Se inscreva no canal Espero estar mostrando Mais novidades pra vocês Com o passar dos dias Mas espero que você tenha gostado Do designer Dessa mesa Misturando metal Com madeira E um designer assim Totalmente diferenciado Valeu pessoal Deixe seu like Não esqueça Se inscreva no canal Um abraço de Doctor Time Para vocês E curtam Valeu Tchau